Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre duas barreiras que nós como consultores podemos nos deparar quando a gente tenta vender o nosso produto ou até o nosso negócio, de repente se você for um consultor de marketing multinível, que é a objeção e a restrição. A objeção é algo que você pode sempre derrubar para conseguir efetuar a venda, então vai depender da sua capacidade para conseguir fazer a venda do produto ou negócio. Já a restrição é um impedimento, ela não permite que você avance o negócio. E sabe diferenciar uma da outra? É muito bom para você não perder tempo, você às vezes não tem tempo para ficar perdendo, então você pode seguir para o próximo negócio. Então vamos lá. Os dois maiores grandes temas que levantam objeções ou restrições são dinheiro e tempo. Dinheiro é palpável, dinheiro é mensurável. Já o tempo é uma variável que ela subjetiva, então vamos começar primeiro falando do dinheiro. Se você apresenta um produto, tenta vender um produto para a pessoa ou tenta vender um negócio e durante a conversa você vai apresentando, vai fazendo as perguntas de qualificação para a pessoa e ao final a pessoa diz achei interessante, mas não sei se posso investir o meu dinheiro nisso agora ou estou um pouco com receio para investir nisso. O que a pessoa está te apresentando é uma objeção. Ela tem dinheiro ou crédito para comprar o produto ou fazer parte do negócio, mas ela deixou claro para ti que ela está em dúvida. Então é a tua função como consultor apresentar fatos para derrubar essa objeção e daí sim você pode seguir com a venda. Então essa é uma questão que você pode trabalhar, não vai ser perda de tempo trabalhando. Agora se você apresentou a proposta e no final a pessoa disse o seguinte gostei muito do que tu me mostrou, mas não tenho dinheiro. Aí você pode dizer, tá, mas e crédito? É, meu CPF está negativado, eu não tenho crédito, não tem ninguém que possa me emprestar dinheiro. O que você tem é uma restrição, certo? Não há como argumentar uma restrição. Então vai ser impossível, essa restrição é um impedimento, ela vai impossibilitar que você concretize esse negócio. Então é melhor você partir para outro. Agora, claro, você nunca pode ser mal educado, você sempre tem que deixar a porta aberta. Por quê? Porque uma restrição, ela é passageira. A não ser no caso de uma morte, tá, a restrição nunca será um impedimento permanente. Se você foi solícito, se você foi atencioso, se não tratou a pessoa com desdém, é bem provável que se ela consiga o dinheiro, de repente porque conseguiu uma herança, ou de repente os avós são bonzinhos que foram emprestar o dinheiro, enfim, se de repente essa pessoa conseguiu resolver a questão da restrição que é a falta de dinheiro, ela provavelmente vai lhe procurar. Não há motivo para ela não lhe procurar. Você foi atencioso, foi solícito, para que começar uma negociação com uma pessoa que ela nem conhece? Então é muito importante, tá certo? Nunca, quando não consegue fechar uma compra, não consegue fechar um negócio, nunca humilha a pessoa, dizendo, ah, então fica feio sem esse produto, ou então fica gordo porque tu não comprou o meu chefe, só se dá um exemplo, né? Ou então, ah, fica pobre porque tu não quer entrar no meu negócio. Isso não vai convencer ninguém, né? E a pessoa nunca vai te procurar se ela conseguir resolver essa questão da restrição. Então, nunca seja assim. A segunda grande tema, né, que pode gerar, então, uma objeção, uma restrição é o tempo. Diferente do dinheiro, que ou você tem ou você não tem, o tempo ele é igual para todo mundo. Todo mundo tem os mesmos 1.440 minutos por dia, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas com 60 minutos por dia. Não importa quem você seja, não importa o seu gênero sexual, não importa a sua idade. Não interessa, todos têm o mesmo tempo. Agora, cada um decide como usar o seu tempo. Então, aí é que vem a questão. Se, de repente, você apresenta um produto ou uma ideia para uma pessoa e ela levanta o tempo como uma objeção, a princípio será uma objeção, você pode fazer um questionamento e ver como ela ocupa o seu dia. quantos minutos ela dedica para cada coisa do seu dia. E você pode conversar com ela e tentar remanejar esses minutos para aquilo que você está oferecendo. Seja para o produto que você está oferecendo, que ela tem que dedicar alguns minutos para fazer o uso dele. Seja para o negócio. Agora, se ao final da conversa você apresente possibilidades para a pessoa e ela diga não, cara, eu não vou mudar nem um minuto da minha agenda diária. A minha agenda diária é muito satisfatória, eu gosto muito dela comentar e eu não vou mudar nem um minuto para entrar nesse negócio ou para usar desse produto que você vende. Nesse caso, então, o tempo se tornou uma restrição. Porque se a pessoa não quer mudar a sua agenda, não tem como você fazer, não há como você forçar uma pessoa a mudar a sua agenda. Isso tem que vir dela, tem que partir dela. Então, de novo, parte, encerra a conversa, deixe sempre as portas abertas, mas encerra a conversa e tente investir em outro prospecto, em outro cliente, porque com esse acabou. Então, essa era a questão que eu queria levantar hoje para vocês, que é a dúvida de objeção e restrição. Objeção pode ser contornável, restrição é um impedimento. Não há como efetuar a venda com uma restrição. Certo? Beleza? Obrigado! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho